Shopto com promoção de camisetas e moletons e arroz e confere os preços pra você. É a Posto 5. Esses moletons, essas calças de moletom, esse daqui não é felpado. Então tá um preço muito bom. Qual o preço? 40 por 20. 40 por 20 cruzadinhos. Olha quantas cores, olha só. Olha quantas cores. Tá percebendo aqui? Muitas cores, mas... Muitas. Além dessas, tem muito mais. Esse daqui é o famoso moletom felpado. Dá uma sacada só no verso dele, ó. Felpadão mesmo, de verdade. Esquentando gostoso. E essa cor aqui tá bonita. Quanto tá fazendo? 60 por 30. De 60 por 30 cruzadinhos somente, várias cores, várias cores, olha só. 60 por 30 cruzados, somente 30. Esse daqui é felpado. É a blusa do moletom pra você fazer. Quanto tá saindo? Quanto? 60 por 30 também. 60 por 30 também. Então o conjunto você leva por 60 cruzados. Olha só quantas cores. 60 por 30. 60 por 30. Essas daqui. 50 por 25. 50 por 25 estampada. 25 cruzados somente. Agora pra arrasar, esse com zíper grande e enchimento de ombro. Quanto tá saindo? 60 por 30 também. 60 por 30 cruzados. E o moletom aqui, esse, mais simples. Quanto? 40 por 20. Vintinho. Vintinho pra acabar. É presentão pro papai nesse domingo. A promoção vai até sábado que vem e abre nesse domingo em dois endereços da Posto 5. Américo Brasiliense, 1835. Telefone 548-6066. E também na Padre Antônio José dos Santos, 1375. Telefone 241-1302. Abre domingo e vai até sábado.